Eu estou oficialmente correndo para o presidente dos Estados Unidos. Eu acho que o grande problema que esse país tem é ser politicamente correto. Mas nós temos pessoas que são estúpidas. Vamos lá, senhoras e senhores. Eu vou construir uma grande ponte, e ninguém construa ponte melhores do que eu, acredite-me. Para muitos é difícil acreditar que Donald Trump será mesmo o concorrente republicano nas próximas eleições, ainda mais depois de tudo o que ele falou durante a campanha. Quando o México envia as pessoas, eles não enviam o seu melhor, eles não enviam você, eles não enviam você. Eles enviam pessoas que têm muitos problemas, e eles traem esses problemas com nós. Eles traem drogas, eles traem crime, eles são rapistas, e alguns, eu assume, são bons. Trump é acusado de comentários racistas, xenófobos, homofóbicos e machistas. Se Hillary Clinton fosse um homem, eu não acho que ela ia ter 5% do voto. A única coisa que ela tem que ir é a carta de mulher. Ele já fez piadas com o tamanho de um adversário e a deficiência de um repórter. E não perde nenhuma oportunidade para falar sobre si mesmo, Sua inteligência, carisma e, acima de tudo, seu dinheiro. Eu sou realmente rico, vou te mostrar isso. Há alguém que você gostaria de me desculpar agora mesmo?